Música Rede 98 Programa de conteúdo livre Começa agora na Rede 98 Radiocast Olá, quinta-feira, 4 de abril de 2024 Essa é a 98, a sua rede do bem E pra você que está sintonizado no rádio Nós estamos no 98.3 Bora começar o Radiocast dando um giro de manchetes muito aleatórias Do que está rolando em BH e Minas, no Brasil e no mundo E a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou em primeiro turno um projeto de lei Que torna a igreja Nossa Senhora da Boa Viagem o marco zero da cidade Segundo a justificativa, em meados de 1700 Uma pequena capela de pau a pique foi construída para abrigar a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem Ao longo dos anos, o templo passou por várias obras e demolições E ao redor dele, desenvolveu-se o antigo arraial de Curral del Rey Que mais tarde tornou-se Belo Horizonte Atualmente a capital mineira não tem o marco zero oficial Embora a Praça da Estação seja considerada um marco geográfico Porque foi onde chegaram os materiais que seriam usados na construção da cidade O projeto de lei de autoria do vereador Sérgio Fernandes de Pinho Tavares Do PL recebeu 38 votos favoráveis O texto ainda precisa ser aprovado em segundo turno Antes de seguir para a sanção do prefeito Fuad Numan Bom, e começa amanhã a edição 2024 do Comida de Boteco Que está celebrando 24 anos com o slogan Somos Todos Boteco Os 121 bares participantes vão apresentar seus pratos com opções das mais variadas Já que neste ano o tema é livre Criatividade, resgate, inovação, pesquisa, motivação São os temperos para os participantes Que criaram cada um dos petiscos Como é um concurso e não um festival O voto popular é dos jurados E dos jurados elegem o melhor boteco da cidade E depois o melhor do país Público e jurados visitam os bares e dão notas de 1 a 10 em atendimento Temperatura da bebida, higiene e petisco A comida leva 70% do peso da nota E as demais categorias 10% cada uma O voto do público vale 50% do peso total E dos jurados 50% em Minas As cidades que participam no concurso são Belo Horizonte, Montes Claros, Uberlândia, Araguari Juiz de Fora, Poços de Caldas, Timóteo, Ipatinga e Coronel Fabriciano A programação completa você confere no site ComidaDeBoteco.com.br E hoje tem estreias nos cinemas E tem muito terror e suspense com a sequência do clássico A Primeira Profecia E o brasileiro Uma Família Feliz Superestreia de Rafael Montes Estrelada por Grazi Massafera E também Reinaldo Janekini Além disso tem longas com Marieta Severo, Natália Laje, Mônica Carvalho Daniel Winitz, Michele Muniz Mark Wahlberg e Nicolas Cage Programe-se para não perder nada, viu? E a gente já começa com os filmes brasileiros Claro, a sensação da semana é o filme Uma Família Feliz Um suspense do diretor José Eduardo Belmonte Com roteiro de Rafael Montes E que conta a história de um casal Pais de filhas gêmeas e de um bebê recém-nascido Que aparentemente leva uma vida tranquila Após estranhos acontecimentos A mãe, vivida por Grazi Massafera É duramente acusada de machucar as filhas gêmeas E também o neném Até mesmo é uma acusação pelo próprio marido Reinaldo Janekini De quem ela esperava apoio Uma Família Feliz já pode ser visto nos cinemas Em Domingo à Noite, Margot, personagem de Marieta Severo Tem 75 anos e é uma das maiores atrizes do Brasil Ela é casada há mais de 50 anos com Antônio Personagem de Zé Carlos Machado Um escritor premiado e com Alzheimer avançado Enquanto luta para manter a independência E cuidar do marido sozinha Ela enfrenta grandes dificuldades internas Para finalizar o seu último filme Porém, ainda mais importante Ela luta para manter o amor deles vivo Diante da falta de memória do marido Domingo à Noite já pode ser visto nos cinemas É, e para quem gosta de filmes leves A dica é o filme Licença para Enlouquecer Quando a vida das amigas Sarah Interpretada por Mônica Carvalho Lia, personagem de Daniel Winitz E Leia, interpretada por Michelle Muniz Vira um caos de proporções planetárias Elas têm que dividir um apartamento minúsculo em São Paulo E quase enlouquecem Mas as três dão um basta Se tornam cúmplices para atender a uma proposta indecente E também irrecusável Cruzar o país para animar uma festa secreta Na paradisíaca praia de Maragogi Em Alagoas Licença para enlouquecer Pode ser visto nos cinemas Da gringa vem o filme A Primeira Profecia A prelúdio do clássico A Profecia De 1976 Acompanha uma jovem americana Que é enviada a Roma Para viver a serviço da igreja Mas durante esse processo Ela se depara com uma escuridão Que a faz questionar a sua fé E acaba descobrindo uma conspiração Tenebrosa Que espera trazer à tona O mal encarnado O chamado anticristo A primeira profecia já pode ser visto nos cinemas Bom, e quanto menos se espera de Nicolas Cage Que se tornou mais conhecido por suas interpretações Para lá de exageradas Mas o ator surpreende e entrega Uma atuação de tirar o chapéu É o que acontece com O Homem dos Sonhos Estreia nos cinemas brasileiros Hoje a trama Acompanha a vida de Paul Mattels Um pai de família Infeliz que vive uma vida banal Com a sua esposa Janet E suas duas filhas Sophie e Hannah No entanto Sua vida vira de cabeça para baixo Quando misteriosamente Ele começa a aparecer nos sonhos De milhões de estranhos Porém uma hora As aparições começam a se transformar Em um grande pesadelo E Paul deverá enfrentar as consequências De seu inesperado estrelato O Homem dos Sonhos Já pode ser visto também nos cinemas E para quem gosta de filmes de ação A dica é uma prova de coragem O filme acompanha Michael Interpretado por Mark Wahlberg Em sua última oportunidade De conquistar o título De campeão mundial De corrida de aventura Ao lado da sua equipe De um cachorro de rua Michael vai enfrentar Centenas de quilômetros na selva Atravessando rios Montanhas E alguns dos cenários Mais desafiadores do mundo No que se tornaria A corrida mais épica De sua vida Uma prova de coragem Já pode ser visto nos cinemas E Bob Marley One Love Cinebiografia da lenda do reggae Agora está disponível Nas plataformas digitais brasileiras A produção da Paramount Pictures Pode ser alugada Pelos streamings Claro TV Plus Vivo Play E Oi Quem tiver interesse na compra Pode adquirir Bob Marley One Love Por meio do Amazon Prime Video Apple TV Google Play E Microsoft Store A cinebiografia Celebra a vida E a música do ícone Que completaria 79 anos Em 2024 Caso estivesse vivo Bob Marley One Love Passa por momentos De destaque Da vida de Bob Marley Como início da carreira Na música A luta em defesa Da paz Que marcou a vida Do astro E o atentado a tiros Sofrido em 1976 E mais de 200 artistas Da indústria fonográfica Entre eles Billie Eilish Robert Smith Nick Minaj Steve Wonder Assinaram uma carta aberta Contra o uso predatório De inteligência artificial Nas músicas O texto em questão Foi publicado pela ONG Organização não governamental Artists Rights Alliance Na última terça-feira Dia 2 Com o título Pare de desvalorizar a música A carta disponível no Medium Destacou a ascensão Da inteligência artificial Na música Dizendo que Quando usado De forma irresponsável A IA Representa enormes ameaças A nossa capacidade De proteger A nossa privacidade As nossas identidades A nossa música Os nossos meios De subsistência Vale lembrar Como outros setores Artísticos Também levantaram Preocupação com a tecnologia No sindicato Dos atores E roteiristas De Hollywood E um aguardado Eclipse solar total Vai acontecer Em 8 de abril Mas infelizmente Não vai ser visível Aqui no Brasil Isso não significa Que você precisa Ficar de fora do evento Pois a NASA Disponibilizou Sua nova ferramenta Eclipse Watch Que exibe Eclipses solares Totais em tempo real Com a ferramenta Dá para observar A coroa solar Atmosfera externa Do Sol Em imagens capturadas Do espaço Pelo Observatório Sorro Esta é uma missão Conjunta da NASA E também da Agência Espacial Europeia Que fica A 1,6 milhão De quilômetros Da Terra A cada atualização Da página A Eclipse Watch Exibe uma nova foto Feita pela sonda Com a ajuda Do instrumento Lasco A ferramenta Dá um gostinho Do que esperar Do eclipse solar Quando o grande Dia chegar A Lua vai cobrir Todo o Sol Por alguns minutos Revelando Sua atmosfera É isso aí Quer saber mais Sobre esses e outros Assuntos É só acessar O portal Da 98live.com.br Hoje é quinta-feira E você já sabe É dia de turismo Aqui no Radiocast Na coluna Estrada Real Daniel Junqueira Vai falar sobre A Rota das Artes Na Estrada Real E no Se Liga na Tripa O Cristiano Lopes Vai continuar falando Sobre Paris Que vai sediar Os Jogos Olímpicos Hoje também é dia De ruas De BH E o tema da vez São os parques A gente vai continuar Esse assunto Porque descobrimos Que são mais de 70 parques Então a gente vai continuar Com esse assunto Aqui hoje No Ruas de BH Se você quiser participar Com alguma pergunta Alguma dica Fique à vontade É só ver através Do nosso WhatsApp Claro 9899316 9898 É isso aí Está começando então Mais um Radiocast 98 Seja muito bem-vinda Muito bem-vindo Eu sou Fernanda Ribeiro Vamos juntos Até as 5 da tarde Eu, você Que faz parte Dessa maravilhosa Comunidade Radiocastense E os queridos Antonelli Souza E Matheus Liberato Boa tarde meninos Boa tarde Fernanda Boa tarde Matheus Fala Tom Tom Boa tarde Fernanda E olha só Você pode acompanhar O Radiocast Pela Rede 98 Oficial Na TV Canal Aberto 29 em BH 22 em Sete Lagoas E pra você Que tem claro TV em casa 698 HD Tem também o site 98live.com.br Acompanhe também Pela internet E pelo app Com a Claro Você se conecta mais Com o novo Estrela Bet Palpitário é bom Grátis E ainda melhor Acesse grátis .estrelabet.com E faça seu palpite Faça a graduação EAD Com aulas ao vivo Saiba mais Em cruzeirodosulvirtual.com.br E antes de chamar O intervalo Eu quero deixar Um abraço E um beijo Aqui pro Ebert Ebert Beto Big Dog Que nos acompanha Praticamente todos os dias Aqui no rádio Big Dog Ebert E ontem Ele queria um abraço Mandei pra ele Falei que eu ia mandar Pra ele hoje Um abraço E um beijo também E o Ebert Obrigada pela audiência E pelo carinho de sempre Querido Esse beijo aí Quem fez foi o Tom Tom Faz de novo aí Tom Tom Eu não fiz nada aqui Matheus Você tá viajando Matheus Deixa eu te falar uma coisa Plástica Você acha que você engana alguém? Aí ó Você acha que você engana alguém? Eu tento né Fernanda Como é que Você conta pra mim uma coisa Nós ainda temos um tempinho aqui Como é que você foi na escola Tom Tom Você sentava no fundo Você fazia muita bagunça Fazia muita bagunça Muita arte Porque eu não consigo te imaginar Sendo assim Uma pessoa Um menino Um menino da frente Não consigo O estudioso O nerd Não era aquele simulado Você pode sentar no fundo E ser um estudioso Mas era meio dissimulado Às vezes sentava na frente E fingia que Ah tá Estava fazendo alguma coisa De útil na sala de aula Mas essa é a graça Você acha que você é dissimulado Tom Tom Você é do signo né Canceriano Então quer dizer que todo canceriano é dissimulado Dissimulado Além de chorão Chorão é Manipulador 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 E esse choro do canceriano também É dissimulado também É dissimulado Amanda tá aqui gente É um choro manipulador É outra também que não vale nada Eu sou cercada por cancerianos Imagina Antonelli Matheus E Amanda Pois é A única coisa que eu tenho pra falar pra eles Ela vai entender É chega de chororosinho Eu tenho certeza Porque é isso aí A gente sofre Ah o Meca também é de peixe A gente sofre Entendeu É o que eu falo Eu tenho certeza que Juju Vida Louca Minha Gata Ela é canceriana Porque todo dia eu falo com ela Chega de chororosinho Ela gosta de um drama Com a gente Mas gosta de um drama De um drama E é o que eu falo pra ela e falo pra vocês Chega de chororosinho Olha aí o mimimi Você viu É isso Pois é O mimimi Daqui a pouquinho a gente tá de volta Porque hoje ainda Porque hoje ainda tem Estrada Real Daqui a pouquinho Rádio Cast Rede 98 O negócio agora é carro no bolso Vindo o seu carro Inclusividade no ponto mais nobre do historial Fazer e comodidade Com fraternização Sofisticação Vista privilegiada Suíte Master Breeze Estoril Agende sua visita ao decorado Avenida Barão Homem de Melo 2278 Estoril Se liga na programação da TV 98 17 horas Chega a turma do grafite Com a sua dose de humor diária 19 horas 98 talks Com o resumo das principais manchetes do dia E muita opinião 20 horas Filhos da balda Com informações exclusivas do futebol TV 98 Só vendo pra ver Com a Claro Você se conecta mais com o que ama Com a Claro E aí como andam os treinos pro intercolegial de eSports As inscrições já estão rolando Vai ter disputa de FIFA pra quem gosta de jogar sozinho E de Valorante pra quem gosta de reunir a galera pra uma grande batalha Na última vez eu disse que ia ter prêmio né Então se liga Vai ter kit gamer para os primeiros colocados em cada jogo E premiação em dinheiro também hein Aí sim hein Você estuda em escola pública ou particular? Então não demore E bora pro intercolegial de eSports A disputa começa em abril E eu já tô treinando hein Verão Verão Um convite pra aquele chope com os amigos Tempo de marcar aquele happy hour especial E se você quer o lugar mais incrível de BH Tem que ser na cervejaria Pinguim Um lugar aconchegante Pronto pra te receber Almoço com a variedade do nosso buffet Happy hour com chope e os melhores drinks da cidade E um jantar maravilhoso Só pode ser no Pinguim O tradicional chope de Ribeirão Preto em BH Rua Grão Mogol 157 No Carmo Jipe é na Valência Jipe é na Barão Valência e a hora É 98,3 e 16 Ah claro É multicampeão no Speed Test de novo E eu sou multicampeão Em ver e postar rios Com o 5G mais rápido do Brasil Com a Claro Você se conecta mais com o Novo Você ouve Rádio 98,3 FM ZYC 693 Belo Horizonte De volta na Rede 98 Rádio Cast De volta com a Rádio Cast Essa é a 98, a sua rede do bem E pra você que está sintonizado no rádio Nós estamos no 98,3 Quinta-feira Você já sabe É dia de turismo aqui no Rádio Cast É dia de... Estrada Real Com Daniel Junqueira Daniel Junqueira Daniel Junqueira Neste dia Glorioso Porque hoje é aniversário dele Grande Daniel Estamos aqui falando de signo, signo, signo Pergunta pra Daniel Daniel, qual que é o seu signo? Meus parabéns 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 Menina feliz Meus parabéns De arte depois disso Não tem outra explicação Pois é, Fernandinha Eu não descanso Queria descansar no dia do meu aniversário Mas tem que trabalhar É, mas a vida é assim Uns carregam Uns descanso Outros carregam pedra Com certeza Mas brincadeira à parte Vamos falar de arte História Hoje é um dia glorioso Hoje é dia glorioso 4 de abril, né, Ariano Você falou aí Que a gente tava falando de signo, né É Signo difícil, né Mas de gente bacana, né Eu sou suspeito Eu gosto muito de mim Maravilhoso Eu gosto muito de mim Ainda bem, né, Daniel É o amor próprio Quem vai gostar Exatamente Exatamente Então vamos falar de arte e história É parte da Estrada Real Da cultura da Estrada Real Manifestação artística No período colonial Eu acho que é tão importante, né A história A gente fala sempre da história aqui E boa parte do patrimônio histórico nacional Tá na Estrada Real Até rimou, né Aqui a gente ainda tem Quatro bens tomados Pelo patrimônio cultural da humanidade Entre eles Ouro Preto O santuário aqui pertinho, né Do Senhor do Bom Jesus de Matuzinho Em Congonhas Que são consideradas Obras-primas do Barroco Mundial Não é só daqui, não Mundial Feito por artistas do período colonial E a gente vai citar dois aqui Aleijadinho E Manuel da Costa Ataíde O mestre Ataíde Que são os exemplos, assim Mais bacana E a Estrada Real Preserva toda essa história rica Rica história e cultura, né E oferecendo opções Para quem gosta de arte Tanto a céu aberto Quanto em museu Quanto em peças, né Eu acho que Tem de tudo na Estrada Real E o roteiro começa aqui pertinho, né Vamos falar num caminho mágico Começando aqui do lado Iniciando por Inhotim Aqui em Brumadinho É o maior museu contemporâneo A céu aberto da América Latina Tem uma junção de jardim botânico Com acervo com mais de 200 obras dele E em exposições Na 22 galerias e jardins que tem nele Todo mundo conhece, né Assim, aqui o Inhotim Eu acho que o Inhotim é o maior Nesse estilo do mundo Acho que não é da América Latina Acho que é do mundo Como referência de céu aberto Da América Latina Sim E em 2006 Ele já tinha recebido Mais de 3 milhões de visitantes E fica a dica Para quem é morador de Brumadinho Não paga para entrar Dia nenhum lá dentro E acho que quarta-feira também Não paga, ninguém paga Quarta não Quarta é gratuito Põe na agenda, gente Um dia só não dá Tem que ser mais de um dia Ah, com certeza Lá a gente tem restaurante maravilhoso Para lanche, para tudo Piquenique Tem uma área dos Fusquinha, né Eu apaixonado com Fusquinha Tem a área do Fusquinha, né E quem vive lá tem uma relação Muito única com a natureza, né Tem as alamedas Cobertas por palmeiras raras Tem o famoso banco Do Hugo França Que fica o meio de uma arquitetura inovadora Lá você tem mais Acesso a obra de mais de 100 artistas brasileiros Brasileiros e estrangeiros Com um acervo de mais de 800 peças Entre pintura, escultura, desenho, fotografia, vídeo A própria instalação, né Muito bacana Tem umas galerias lá Tem uns quartos de espelho É muito bacana lá Tem que ir Quem não conhece Tá perdendo E tá aqui pertinho de Belo Horizonte O caminho é meio assim Sinuoso Mas vale a pena que é bem legal O Tim junta duas características do estado, né Que é arte Minas Gerais muito rico em arte E também natureza, né Área verde Exatamente E o próprio nome do estado, né Tá bem no meio ali De uma mineração, né Ainda tem mina, área verde Tem arte, tem tudo, né Berço esplêndio, né E na região do Ouro Uma das cidades mais importantes do país Patrimônio cultural da humanidade Nossa querida Ouro Preto, né Lá tem uma atividade intensa cultural E tem a fundação da arte de Ouro Preto O FAOP, né São mais de cinco décadas Que tem a difusão e formação artística e técnica Voltado para a preservação do patrimônio de Minas Gerais e do Brasil Fundação de arte de Ouro Preto nasceu em 1968 E foi a união do poeta Vinícius de Moraes Com a artista Dolomita do Amaral E o escritor Murilo Rubião E o historiador Afonso Ávila Que fizeram um espaço para produzir e absorver arte A sede fica na casa de Bernardo Guimarães Que abriga a sede administrativa da FOAP Núcleo responsável por um curso técnico de conservação e restauro Tem a biblioteca Murilo Rubião Tem o auditório Vinícius de Moraes O núcleo da arte realiza e projeta Sexta-feira aberta desde 2016 E uma vez por mês As portas são abertas Com programação diversas Oficinas, shows, rodas de conversa Pintura, tudo ao vivo E outras programações que você pode fazer Atrações culturais E lá também possui uma galeria de arte A Nelo Nuno Nelo Nuno Trava língua Espaço dedicado a exposições gratuitas no circuito cultural de Ouro Preto E turístico O curso, lá tem um curso de conservação e restauro Que começou desde 1970 E aí é uma coisa que é bem bacana Que o restauro é uma mistura também Que a gente mexe com química, com arte E tem que ter uma série de paciência Além do conhecimento técnico Eu tive uma vizinha e uma amiga Que fez o curso de restauro E depois de quatro anos que ela estava fazendo Quase formando Ela falou assim Eu não consigo Eu falei, mas como? Ela falou assim Eu acho que a minha paciência acabou Meu Deus, quatro anos? Porque é muita paciência É muita dedicação Às vezes quando você fala em tirar uma sobretinta De uma parede É um trabalho minucioso Minucioso Tem que ter muita paciência mesmo Aí saindo de Ouro Preto para Ouro Branco Nos pés da serra 20 quilômetros ali no paredão da serra de Ouro Branco A gente chega à casa da cerâmica de Saramenha Lá tem técnica de produção de cerâmica Que foi trazida de Portugal para o Brasil Por Joaquim Viegas de Menezes No início de 1800 E tem todo o seu aspecto vidrado Que é obtido, esse aspecto de vidro Obtido através de elementos metálicos Presente no barro Que tem na hora que você faz essa mistura E acrescenta alguns metais Como macete, cobre, chumbo, manganês Com o forno e a cerâmica Isso aí dá um aspecto e uma cor única Que vai depender exatamente Da quantidade de cada material Que está presente na argila E que foi adicionado E hoje a gente tem isso aí Essa arte foi deixada pelo mestre Bitim E sobrevive através da cerâmica Saramenha Que leva o nome dele E tem a produção de peças Cursos e exposições permanentes lá E há quem fale Que nós temos dois exemplos aqui Do francês Do Auguste de Sinclair Que fala que Foi um botânico A gente fala muito dele Em Diamantina Que tem a Rota de Sinclair Inclusive Que fala que Toda essa produção Tinha Esse material Feito aqui no Brasil Tinha toda a condição De bater de igual De igual Com qualquer produção da Europa E ainda tem o inglês John Maui Que fala que A matéria-prima Que faz aqui no Brasil Empregada A essas famosas Parcelanas Nossa É muito superior Às porcelonas De Severés Na França Severés É isso Fernandinha Severé Severé Saindo de Ouro Branco Ao lado Nós temos Congonhas Que eu acho que Dispensa comentários Patrimônio cultural Da humanidade Concedido pela Unesco Desde 1985 A gente tem o Santuário De Bom Jesus De Matuzinho Que guarda Um dos maiores patrimônios Artísticos do Brasil Obras executadas Por Francisco Lisboa O Aleijadinho Maior conjunto De arte colonial Do país Tem a igreja Com seis capelas Marcando os passos Da paixão de Cristo Tem uma basílica Que leva o nome Do santuário E conta com Altares Folhados a ouro E adornos Impecavelmente Entalhados No amplo adorno Estão os doze profetas Bíblicos Esculpidos em pedra sabão Em tamanho real Pelo gênio Aleijadinho E aí eu vou mandar Um abraço Para o meu amigo Raul Que está tentando Programar um curso Para fazer que o artesanato Com a pedra sabão Não acabe E aí a gente tem É um trabalho Que é uma mistura De prefeitura Com cultura Com tudo Para com que as crianças Consigam Levar essa arte Para frente Viver disso Ganhar dinheiro disso A pessoa às vezes Tem uma dificuldade De acreditar nisso E aí Fugindo um pouquinho Da arte Mas também uma arte A gente tem Boa Morte Que está ali em Belo Vale E lá tem o pessoal Que trabalha A gente fez um trabalho lá E tem uma feirinha Que está acontecendo lá Todo sábado E domingo A gente já falou sobre isso Mas quem nasce em Boa Morte É o que? Abençoado Você já nasceu Você já nasceu Tendo uma boa morte A única certeza Que a gente tem A única certeza Que a gente tem É que a gente vai morrer Então se você já nasceu Em boa morte Quer dizer que você já nasceu Abençoado Já é um bom futuro Já é um predestinado A preocupação que todo mundo tem É morrer bem Do jeito que você quer Não sofrer Não definhar Que nasceu em Boa Morte É um predestinado Gostou dessa Tem um futuro promissor É isso aí E aí você tem a feirinha lá E lá já A paisagem É bucólica Já é uma arte Tem uma igrejinha lá Super bacana E depois vocês tem que visitar A feirinha lá Que é feita pela Coordenada pela Camila E pela Sueli E lá você tem Alguns balais Que são feitos De geração por geração Já está na Terceira geração Das netas do Pelé Pelé ainda é vivo Hortifruti Queijo Doces e geleias E fugindo desse roteiro Que a gente falou ali Pertinho Só mandar um abraço Para o Pleno Nastário Que é de Cunha Em São Paulo Que tem uma linha Toda de cerâmica lá Toda diferenciada Com os fornos japoneses E tudo E no dia 28 de maio Que é comemorado O dia do ceramista Tem um evento Muito bacana em Cunha Que todo mundo Pode procurar Vai conhecer E descobrir Como que funciona Desde a oficina E tudo É muito bacana Dá tempo ainda Dá tempo É em São Paulo A gente fala muito De Minas Então queria puxar um pouquinho Para São Paulo Que além da terra De onde que tem O meu amigo Plínio Nastário Que tem o hobby De plantar araucárias E oliveiras Amigo da Estrada Real Uma grande Pessoa estudiosa Do Agro Ele é presidente Do Data Agro Há mais de 42 anos Então ele está ali Conhece tudo Sobre agricultura Estrada Real Arte Cultura É um espetáculo E Cunha E Cunha Em São Paulo Caminho de Paraty Delícia Paraty É outro Monumento nacional Da Estrada Real Lindo Com certeza Um dia você tem que fazer Para a gente aqui Um Estrada Real Rio de Janeiro São Paulo Podemos pensar Porque tem umas cidades Bem interessantes Tem E esse caminho Esse finalzinho De saindo de Minas Aí você pensa Em Passa 4 ali Sai de Passa 4 Vai para Cunha Desce a estrada Para Paraty Isso é São Paulo Pega um pedacinho De São Paulo Cunha é São Paulo Cunha é São Paulo Mas aí a descida Já é Paraty depois Ah é perto mesmo É perto É perto porque O ano passado Eu estava em Obatuba A estradinha cabulosa É a estradinha toda De Paralepípeda É bem cabulosa Tem uns pedaços Que só passam mesmo Ou a pé Ou a cavalo Mas isso o que? De Cunha para Paraty De Cunha descendo Para Paraty No caminho Aí quando você tem O caminho da Estrada Real Que não passa de carro Você tem um caminho Alternativo ao lado Que é mapeado Porque tem espaço Que não passa mesmo De carro É verdade E aí você tem No meio de uma floresta E ali que corta a serra Onde a gente teve O acidente aéreo A Botanha No início do ano Ali a gente falando De Passa 4 É onde tem a interligação Rio, São Paulo e Minas Que a gente fala A triplice Onde tem os pontos Que a gente consegue observar Os três estados O ano passado Quando eu estava lá Em Obatuba Tem a estrada também Que vai para Paraty E é uma estrada linda 80 quilômetros Porque o Batuba já está Na floresta Na Mata Atlântica E até chegar a Paraty Tem umas árvores Que fecham Um pedaço da estrada Da rodovia Da Rio Santos É lindo Lindo, lindo, lindo Porque são duas São duas que chegam lá Que você sai de Ubatuba E chega a Paraty Tem uma que é beira-mar São duas estradas Eu não sei qual é o nome dessa Mas são duas Eu convivi muito em Ubatuba Minha tia tinha casa Na Praia das Toninhas Que é muito interessante também É, muito legal É muito legal E aí eu revezava Entre Paraty e Ubatuba Então a gente conhecia bem Essa estrada aí A gente passava pela É uma região muito bonita Pela praia E de vez em quando Eu ia com meu pai Eu era mais novo E aí a gente Algumas vezes Nós já fizemos esse caminho Passando por Paraty ali E descendo por essa serra aí Que realmente é diferenciado E você vê às vezes O carro com freio esquentando Hoje os carros são mais modernos É igual a Que eu acho também, gente Que é maravilhosa Que é a Serra de Petrópolis, né? Que é o caminho novo, né? Que a gente pode fazer outra estrada Outro caminho também Aquela estrada também é maravilhosa É maravilhosa Pegando a 040 sai lá, né? É da 040, exatamente O caminho novo passa ali por É, é o que vai pro rio, né? Pra chegar no rio de carro Isso Você tem que passar por ela, né? E a estrada real Falta ali dentro de Itaipava Você tá cheio de marco Da estrada real Cheio de marco É, gente A gente tava falando Comentando no intervalo, né, Daniel? Que o Brasil é muito bonito, né? É muito bonito É muito diverso E é muito... Ah, é muito bom Pra conhecer a estrada real Assim, legal Pode pôr três anos aí Viajando todos Todos os finais de semana Nossa São 150 viagens São 150 viagens Pra começar a falar assim Conheci É, é muito coisa Sentar Conversar com o pessoal, né? É muita coisa Ontem nós tivemos Ontem eu tive com o Gustavo Campos De Conceição do Mato Dentro Fez a primeira viagem de moto Da estrada real inteira Ele é o embaixador da estrada real É muita coisa E ele falou Daniel, eu tenho amigo Nessa estrada real inteira E aí faz Para Conversa Aí Isso aí é Tem muito espaço É impagável Cada cidade dessa Um final de semana é pouco É verdade É pouco Pra cada cidade dessa Meu querido, parabéns pra você Muito obrigado Mais uma vez Muito obrigado E até semana que vem Que seja um ano abençoado Agora entrei É a última década dos 40 O último ano dos 40 Ano que vem é 5.0 Que que é isso, hein? Então pronto Aí já começa a descer a serra, né? É isso Tem muitos anos ainda de vida Se viver 100 anos já passou da metade, né? Não sei se eu vou chegar no 100 Seu aniversário Meus parabéns Parabéns, menina Meu Deus, quem quer Manoel Gomes Manoel Gomes O que é Manoel Gomes? Caneta azul, azul O mesmo cara da Caneta Azul Um baita compositor, né, Fernando? Um monstro Falando de arte hoje Não podia ser diferente A Vinícius de Moraes Parabéns O pior é a galera falar É do cara do Caneta Azul E a gente saber, né, gente? É verdade É É, faz parte Beijo, que ainda tem semana que vem Valeu Valeu, Dani Até mais Até aqui do que vem Gente, deixa eu falar com vocês uma coisa Sabe o que que eu gosto? O que, Fernando? Eu gosto de curtir filme É? Vocês sabem disso, né? Ouvi minha playlist favorita É bom também Maratona série Jogar Com a Claro Você se conecta mais com o que ama Tem Wi-Fi mais estável E também tem Globoplay junto Exatamente Inclusive Inclusive Claro Você merece o novo consulte Condições de aquisição Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho a gente está de volta Com o Ruas de BH Hoje continuando a falar Sobre o assunto que a gente adora Parques Daqui a pouquinho Rádio 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 Tem peso Porque você está gordo Oferecimento Gás MIG Gás MIG é gás natural canalizado Mais prático Mais seguro Mais sustentável Gastronomia Senac De cursos rápidos A MBA Tudo para a sua carreira culinária Decolar E Krugbeer A primeira cervejaria dos mineiros Gastronomia Senac De cursos rápidos O Thiago precisa de oportunidades Precisa de terapias Para se desenvolver Precisa de ser efetivamente Incluído na sociedade Ele precisa do Instituto Manudal E o Manudal Precisa de você Doe agora E ajude o Thiago E centenas de crianças A conquistarem um futuro De oportunidade A Krona apresenta o lançamento Mais quente do mercado Linha CPVC Ultra Terno e Krona Desenvolvida para trazer mais praticidade Para instalações de água quente Garante a estanqueidade E não requer ferramentas especiais Para instalação As juntas são soldadas a frio Com adesivo plástico A linha CPVC A linha CPVC Ultra Terno e Krona Também tem muita durabilidade Não encrusta E tem uma vida útil Estimada em mais de 50 anos Isso também significa Um ótimo desempenho Sendo mais eficiente Contra impactos Ela tem baixa condutividade térmica Por isso não precisa de isolamento E ainda proporciona água quente Por mais tempo É livre de corrosão E imune a degradação Por substâncias contidas na água Não propaga chamas E atende as principais normas brasileiras Nova linha CPVC Ultra Terno e Krona Um banho de tecnologia Inovação e qualidade A Krona é show Olá, eu sou a Melis Boa E você está assistindo a TV 98 Ele atirou Em Minas, a cada dois dias Uma mulher é assassinada E muitos casos de violência Não são registrados Existe saída Ligue 190 Procure a delegacia mais próxima Chega! As deputadas e os deputados estaduais Estão na luta pela vida das mulheres Acesse a lmg.gov.br Barra sempre vivas E saiba como se proteger Assembleia Legislativa de Minas Gerais Poder e voz do cidadão Pós-graduação PUC Minas 2024 Para grandes possibilidades Uma das maiores universidades do país PUC Minas e a hora Com a Claro você se conecta mais com o que ama E com Wi-Fi mais estável e Globo Play incluso Você se conecta ainda mais na casa toda Para curtir filmes, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais Então aproveite essa oferta FibraWise 500 Mega com dois extensores Wi-Fi Mesh e ainda Globo Play incluso Por apenas R$ 119,90 por mês Assinando no Multicomóvel Ligue para 0800-720-1234 Vá a uma loja ou acesse Claro.com.br Claro, você merece o novo Consulte condições de aquisição Você ouve Rádio 98,3 FM ZYC 693 Belo Horizonte De volta na Rede 98 Radiocast Com a Claro você se conecta mais com o novo Estrela Bete Palpitar é bom, grátis E ainda melhor Acesse grátis.estrelabete.com E faça seu palpite Faça graduação EAD com aulas ao vivo Saiba mais em cruzeirodossulvirtual.com.br Gente, se liga em O mosquito da dengue Ele está mais perto do que você imagina Os hospitais de BH e de Minas Gerais Estão lotados Por isso, use repelente Cuide da sua casa Cuide do seu quintal Cuide da sua família Seja você também um fiscal da dengue Denuncie Viu alguma coisa de errado ali Algum criador Aquele quintal que está abandonado Aquela piscina abandonada 156 É o número para você denunciar A dengue mata Faça a sua parte Cuide-se E lembre-se, hein Vacina está disponível Nos postos aqui em Belo Horizonte Nos 152 postos Para crianças de 10 a 14 anos Tem muita gente que não leva Fica enrolando Pois é Tem muita gente que não leva Mas já falei, gente Não quer levar Dá para mim Dá para mim que eu quero Dá para mim que eu quero Queremos De volta com o Rádio Oquece A C98 A sua rede do bem E para você que está Sintonizado no rádio Nós estamos no 98.3 Hoje é dia de Ruas de BH Com Eric Bernard E Lúcio Fonseca O tema da vez Continuamos nesse assunto Maravilhoso Que são os parques Da nossa cidade Que um dia já foi jardim Mas continua sendo De fato Você olhar esse tanto de parque Que a gente tem Ainda continua um pouco De jardim, né Boa tarde, meninas Boa tarde, Fernandinha Todo mundo E aí, gente? Boa tarde, gente Tudo bem? Tudo Nação Radiocastense Nação Radiocastense, né, gente? De comunidade foi para a nação, né, Fernandinha? É, isso é coisa de Adrô É Adrô Que traidor Que nos abandonou Pois é Mas é por uma boa causa Depois vocês vão saber Beleza, galera É isso aí, ó Afinal, Belo Horizonte A gente falou semana passada Que tem mais de 70 parques, né? Então um programa só Não deu para a gente ver Nenhum por cento Hoje também não vai dar, né? Hoje também não vai dar Mas aqui, gente Deixa eu Antes da gente entrar na pauta mesmo Eu quero expressar a minha revolta A minha raiva Com algumas coisas Não precisa fazer essa cara Porque você vai entender A gente postou Essa semana a gente teve O dia da mentira, né? E aí a gente postou Algumas mentirinhas Que a gente ouve Por Belo Horizonte Que a gente sabe Que acontece E a gente sempre escuta A mesma história E não é verdade Mas aí eu coloquei lá Nesse post Uma das coisas que é Belo Horizonte Não tem nada para fazer Que é uma mentira Super E aí isso foi Eu postei também Um conteúdo parecido No TikTok E tanto no TikTok Quanto no Instagram As pessoas falavam Realmente Belo Horizonte Não tem o que fazer Não é mentira Enfim Mas, gente Quem são essas pessoas? Exatamente Onde elas moram Onde elas moram Será que elas estão Eu, inclusive Preparei um conteúdo Para soltar hoje Vai sair do TikTok Mais tarde Que é Será que a gente está falando Da mesma cidade Da mesma Belo Horizonte Porque só de parque aqui A gente está falando De 75 Espalhados em todas As regionais da cidade Ou de duas rumas Ou a pessoa não está Acompanhando os lugares certos Para saber de atrações Ou ela não gosta De fazer nada Ela não gosta De fazer nada Porque, assim Nas regionais Que a gente dá coisa Aqui todos os dias Sim Eu sempre falo isso, gente Você frequentar eventos culturais Você tem evento cultural de graça Nessa cidade Todos os fins de semana Inteira Inclusive esse final de semana Está lotado Esse final de semana está lotado Você tem que até comentar E eventos relacionados E eventos relacionados a todos os segmentos Para quem gosta de um samba De um rock Saúde, cultura, show Todos os segmentos E eu não estou entendendo E outra Foi-se o tempo que os eventos Aconteciam só dentro da área da contorno É isso que eu estou falando Você tem coisa Se você prestar atenção E na sua regional Muita coisa Você vai ter, entendeu? Alguma coisa vai te saltar os olhos Muita coisa gratuita, inclusive E muita coisa gratuita Pois é E muito parque Para fazer seu próprio evento Para fazer seu piquenique Eu acho que Belo Horizonte Já até rompeu essa ideia De cidade interiorana Entre aspas De ser uma capital mais pacata Hoje em dia Gente, deixa eu falar com vocês Uma coisa Todas as vezes Que alguém fala isso comigo Falava isso comigo Eu durante muitos anos Apresentei Muita gente sabe Apresentei um programa Que chamava Agenda Da Rede Minas Sim, sim, sim Eu fiquei nesse programa Quase 15 anos Era você? Era eu Eu era um bebê Eu era um bebê Belo Horizonte também Era uma cidade Que não tem metade Da efervescência Que tem hoje Claro, a cidade de hoje Tem muito mais coisa Para fazer Mas era um programa Diário de meia hora A gente tinha coisa Para falar todos os dias De segunda a sexta E muitos eventos De graça Pois é Então isso, gente Que eu saí da Rede Minas Que eu saí da Rede Minas Tem 10 anos Façam as contas E já tinha coisa Para preencher um programa De cultura Durante meia hora Todos os dias Imagina hoje Não Pois é É por isso que eu falei Que a revolta Que eu falei Você entendeu agora Mega mentira Será que é uma comparação Que as pessoas fazem Com São Paulo e Rio de Janeiro Por exemplo Porque São Paulo e Rio de Janeiro De fato São os dois grandes centros Culturais do país Os dois maiores As duas maiores cidades Eu colocaria até uma vírgula aí Eu colocaria uma vírgula Gente, mas a gente Olha A gente tem Uma comparação também É porque se as pessoas Estão comparando BH Com São Paulo Estão comparando errado Pois é Porque são estruturas de cidades São tipos de cidades Muito diferentes Talvez seja isso Talvez seja isso Só pode ser Não, eu não acho É comparação não Eu acho que talvez Seja falta de informação Falta de informação Ou de interesse Até de interesse Eu acho que é interesse Falta de interesse É só seguir o Ruas de BH Exatamente Que a pessoa vai saber O que fazer E a gente vai até Instigar esse interesse No vocês também Vamos falar então De parque Você comentou um pouquinho Do passado Que lá no passado Quando você estava Na Rede Minas É claro que eu não vou Eu vou voltar Mais para trás disso Quando a gente falar Agora de um contexto Um pouco mais histórico Assim A gente viu que tem Muito parque E quando a gente Foi pesquisar um pouco Mais a fundo Sobre esses parques Para trazer Especialmente hoje A gente percebeu Que a década de 90 Trouxe assim Muitos, muitos, muitos Parques para Belo Horizonte E aí a gente falou Tipo, gente O que aconteceu Na década de 90 Para surgir Tanto parque ali A gente comentou No último programa Que os parques Eles podem existir Por algumas iniciativas Diferentes Seja por orçamento Participativo Seja uma medida Compensatória Seja para proteger Uma área Mas também Existem programas Que podem ajudar A criar novos parques Em uma cidade Um exemplo deles Foi o programa Parque Preservado Que aí a prefeitura Percebeu Que estava faltando Na década de 90 Fiscalizar e cuidar De algumas áreas verdes Em Belo Horizonte E eles criaram Esses projetos Porque muitas regiões Muitas regionais Na verdade Tinham depósitos De muito lixo Bota fora Mato alto E as pessoas Começavam a ficar Mais preocupadas Com segurança também E aí a prefeitura Pegou e falou Gente, a gente tem Áreas verdes Na cidade Que se a gente Não cuidar delas E fazer com que Elas sejam Parques Elas vão ser ocupadas De maneira indevida Seja por lixo Por abrir negócios Casas Enfim Em locais que não Necessariamente Estavam destinados a isso E aí Essas regiões Principalmente na década Começou no inicio Da década de 90 E aí a implantação Mesmo do projeto Começou entre 95 e 96 O programa Parque Preservado Que aí a prefeitura Vê inclusive A possibilidade De levar Parques e opções De lazer Cultura E etc Para demais regionais Que não tinham Tanto acesso assim E aí sim A gente começa A falar de alguns Desses parques Agora sabendo Que vocês vão ver Bastante parques Da década de 90 Aqui hoje Inclusive eu começo Com um exatamente De 1990 E ele foi Uma iniciativa Da própria população Que é o Parque Municipal Professor Marcos Mazone Que fica no Cidade Nova Né Um bairro ali Que tem muitos Outros parques também Tem vários A gente comentou Semana passada Vamos falar deles aqui Vamos falar também E ele ó É um parque Que tem 70% Da sua área De mata Mesmo né É uma mata De árvores Do cerrado Com predominância De sucupir IP E outras aqui Que eu nem sei Quais são Tipo pimenta De macaco Não sei Que árvore Seria né Grande parte Dessa vegetação É resultado Da regeneração Natural Ali do parque É E como opção De lazer Ali tem também Brinquedo Teatro de arena Aparelho de ginástica E é um recanto Para a contemplação De quem está ali No Cidade Nova Né É Mais um outro Que a gente tem Dessa vez No bairro Silveira A gente deve ter comentado Dele semana passada Que é o Orlando de Carvalho É Pra quem Conhece a região Fica na rua Juruá 860 E ele também É conhecido A região ali É conhecida Como Morro do Bolo Vocês já ouviram falar? Não Morro do Bolo A gente Durante Esse parque É o dos cachorros? Exatamente Sim Quando eu estava pesquisando Mais sobre ele É Eu fui ver O que que aconteceu É Aí ele apareceu lá Morro do Bolo O que que é isso gente? É O resultado A explicação pra isso É porque o parque É resultado De um parcelamento De terra Da família Carvalho Silveira E aí ficou conhecido No final das contas Como Morro do Bolo Por quê? Eles fizeram Um processo Meio que de terraplanagem No parque E aí ficou Meio que o Murundu Assim sabe Uma montanha De terra Com uma terraplanagem E quando você passa Da Cristiano Machado Você vê Aquele morro Sim Sim Dá pra ver Da Cristiano Machado Ali perto da É de Zé Cândido Daquela? Isso Perto da Zé Cândido Do outro lado Do lado de Zé Cândido Você olha Porque um lado é Silveira E o outro lado é Cidade Nova Pra quem não sabe Mais ou menos Onde fica o Silveira Agora sim Bem explicar Perto do supermercado Exato Você vê Um altinho assim Então parecia Pelo que eu vi Parece que no passado Ficou parecendo um bolo Sabe? Um bolinho assim Então era o Morro do Bolo Algumas pessoas Devem reconhecer Como assim até hoje Já que tinha 890 metros De altitude Eu acho que hoje Só é Parque dos Cachorros Aí hoje virou Parque dos Cachorros Né Lúcia? Inclusive o Faruque Adora o Parque dos Cachorros Ele passa lá na frente E já começa a chorar Parque dos Cachorros E ali é uma região Que favorece muito Pra ter parque Porque justamente Por ser uma ex-fazenda Pra ter cachorro também Porque tem o parque lá perto Exatamente Mas por ser fazenda Por ter muita mata Muita área verde Então favorece demais Fazenda não tem mais não Não, é Era uma área Fazenda não tem mais não Matheus Não, mas era Era uma fazenda Foi a primeira vez O dia inteiro era fazenda Foi defender o Matheus Que ali era Uma terra de um monte De uma família só É, dos Silveiras Mas aí Esse parque Ele também fez parte Do projeto Parque Preservado Vinícius Silveira E Rafael Silveira também Os dois Silveiras Daqui da 98 Será que eles são Donos lá Ah, são, são sim Eles estão trabalhando aqui Só por alegria Só por diversão E o parque era pra ser o hobby Não é mais hobby É trabalho Enfim Esse parque ele começou Lá em 1990 A galera ia pra lá Os meninos iam Pra essa parte Onde era a fazenda ali E aproveitavam Pra brincar Soltar pipa Papagaio Esconde-esconde Brincar lá Coisa de criança mesmo Só que aí começou A ficar meio que perigoso Igual como a gente comentou O programa Parque Preservado Começou a realmente Aproveitar desses espaços Que já eram Utilizados de alguma forma Pra poder criar parque E aí em 96 Ele ganhou uma estrutura Ainda maior E aí ele ganhou Mesmo o nome de parque E tudo que a gente Conhece hoje Como Parque da Silveira A gente conhece É como Parque da Silveira Também, né? É Que aí o parque ganhou Um gradeamento melhor Hoje em dia Eu percebi Que ele é mais acessível, né? Pra quem tem dificuldade De se comover E tal Porque você tem a entrada O parque Antes ele tinha a entrada Por cima E aí você descia Esse morro Esse bolo E ficava com os cachorros Embaixo Quando eles reformaram Agora Que fizeram uma reforma Muito legal lá Eles colocaram Uma entrada Por baixo Separada, é Então quem vai levar O cachorro Não precisa ir lá Em cima E descer o morrão Então você já desce Você já entra Nesse espaço Que é pra mim Hoje Belo Horizonte Tem pouquíssimos espaços Pra cachorro, né? Sim Que é o Pra mim Hoje é o mais legal É o mais legal De Belo Horizonte Porque ele é grande É o parque E ele é cercado, né? É o mais importante Esse do Silveira Foi a primeira área Destinada pública mesmo A cães na cidade É maravilhoso Então quem tem cachorro Fica a dica, gente Fica a dica É muito legal Sim É isso aí Também de 96 Que é um ano Que nasceram Muitos parques Exatamente É o parque Renata Zeredo Que é no bairro Palmares Que fica ali pertinho Também É praticamente Mesma região Lá é um parque Que não aceita cachorros Tá, gente? Esse é só Pra criança Pessoas mesmo, tá? A vegetação dele É remanescente Do Cerrado E Mata Atlântica E como opção de lazer O parque Ele tem Tem quadra poliesportiva Tem pista de caminhada Tem mirante Espaço de convivência E tem Muita residência ali perto Fica muito bom Ali pra quem mora Também tem um espaço verde Perto de casa E ano passado Foi ano passado, né? Ele foi atingido Por um Incêndio Incêndio Eu ia falar fogo Foi atingido por um incêndio Que queimou cerca de Quatro hectares Oh, que dó Nossa Caramba, né? Mas hoje em dia Já tá recuperado Já tá recuperado E isso mostra a importância Que é preservar Evitar jogar cigarro Qualquer tipo de coisa, né? Que seja perigoso E é bem bonitinho Pra isso Sim Semana passada a gente comentou Eu acho que vale Mais uma vez Reforçar A questão da preservação Dos parques, né gente? De manter aquilo Porque tá ali pra gente Então é manter realmente Não jogar lixo Em qualquer lugar Não colocar fogo Não jogar cigarro Em qualquer lugar E principalmente Os próximos meses, né? Geralmente maio, junho e julho Que é mês que não chove tanto, né? É muito seco Então agora é a hora Da gente pensar nisso Inclusive Foi na quarta-feira Ontem, né? Hoje é quinta Na quarta-feira A prefeitura soltou uma nota No Diário Oficial do Município Destacando as novas regras De eventos noturnos No Parque Municipal Inclusive vai ter uma limitação Som Só até 11 horas da noite Funcionamento de evento noturno Até meia-noite Então vai ter essa limitação Justamente pra preservar A área do parque E outros parques Também devem aderir Nessas regras Que lá é cheio também Imagina os animalzinhos Ali do parque Entender nada, né? Exatamente A gente entende que A gente entende que Usar parques pra eventos Tem sido uma Uma certa tendência, né? Que é legal É legal aproveitar do espaço É uma atmosfera Diferente Mas é legal também Ao mesmo tempo Ter esse cuidado Sim, sim Porque a poluição Ela não é somente O que a gente tá vendo, né? Às vezes o próprio barulho Pode incomodar também É Daqui a pouquinho a gente volta Beleza, fechou A gente continua Boa, Tontó Oi E aí? E aí? Eu vou levar a vovó Pro já custou Pro já custou? Ela não vai custar Chegar, será? Muito legal Ela custa chegar lá Vai devagarzinho Vai devagarzinho Vai tranquilo AD 100% online Para estudar de onde Quando quiser Escolha entre as áreas De administração Gestão ambiental Ou pedagogia E garanta mensalidades A partir de apenas 99 reais Então não deixe essa oportunidade passar Acesse o site CruzeiroDoSulVirtual.com.br E decole na sua carreira Daqui a pouquinho A gente tá de volta Continuando falando aqui Sobre parques de BH Rádio Cast Rede 98 Precisou de carro? Apenas alugue na aula Agora você já sabe Os Players 98 Estão de volta aqui na Rede 98 Todo sábado De 10 às 11 da manhã Né camarão? É isso aí Gilberto Com muita notícia De tecnologia Gameplay Filmes, séries Aquele papo nerd E mais o que meu amigo Tungueiro? Tem entrevista também Todos os sábados A partir das 10 da manhã Aqui na Rede 98 Impedível hein? Vem jogar com a gente! O Cicope Nossa Cop Já é tradição em BH e região Um portfólio completo De soluções financeiras Para você ou sua empresa Consórcios, seguros, crédito consignado Cartões de crédito, investimentos Cobrança bancária Seguro empresarial Linha especial para o agronegócio Além das vantagens exclusivas Do cooperativismo Atendimento mais próximo Divisão de sobras E muito mais Abra sua conta E seja nosso associado www.cicobinossacop.com.br Com a Claro Você se conecta mais com o que ama Existem três coisas que não tem fim A zoeira A polêmica Teria um aproveitamento melhor Do que o Luiz Felipe Escolar É mesmo, Iguinho? Para Cruzeiro voltar a vencer Em Belo Horizonte Porque a coisa tá feita A paixão pelo seu tímido coração E você curte todas elas Lá no Instagram Arroba Cruzeiro na Rede 98 E Arroba Galo na Rede 98 Notícias, baixadores Entrevistas exclusivas E promoções Incredíveis Porque você precisa torcer E se fica aqui E até a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ótima tarde, hora de notícia e de informação para você ligado aqui na Rede do Bem. E a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou em primeiro turno um projeto de lei que torna a Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem o marco zero da cidade. Segundo a justificativa do projeto, em meados de 1700, uma pequena capela de pau a pique foi construída para abrigar a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem. Ao longo dos anos, o templo passou por várias obras e demolições e ao redor dele desenvolveu-se o antigo Arraial de Curral del Rey, que mais tarde tornou-se Belo Horizonte. Atualmente, a capital mineira não tem um marco zero oficial, embora a Praça da Estação seja considerada um marco geográfico, porque foi onde chegaram os materiais que seriam usados para a construção da cidade. Você confere mais notícias acessando 98live.com.br. Gênero de Castro, direto para o Redação 98. Redação 98. Gente, mosquito da dengue, a gente sabe que está muito mais perto do que você imagina. Os hospitais de BH e de Minas estão todos lotados. Por isso, use repelente, cuide da sua casa, do seu terreno e também da sua família. Seja também um fiscal da dengue, denuncie, ligue 156 em caso de risco. A dengue mata, então faça a sua parte e cuide-se. De volta com o Rádio Cache, S.A. 98, a sua rede do bem. E para você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3. Hoje é dia de ruas de BH e o tema da Vê são os parques da nossa cidade. Assunto que começamos na semana passada. São mais de 70 parques e a gente está aqui. Nós não chegamos nem no... Nós ainda estamos no terceiro de hoje. De hoje, gente. É isso aí. Vai precisar ficar um ano aqui falando dos parques. É muito parque. E a maior regional de Belo Horizonte também tem muito parque, né, gente? A galera do Barreiro ali também está bem servida. Está bem privilegiada. Está bem privilegiada. A gente falou semana passada. Semana passada do Parque das Águas. Inclusive, quem não ouviu, fica aí a dica. Final de semana chegando. Um parque lindo para ir. Está bem legal. A gente está com vídeo, inclusive, no Rua de BH. Quem quiser ver, inclusive, né, amigo? Fala aí do nosso projeto. É verdade. Amanhã, amanhã não, sábado, vai sair mais um episódio da nossa série que nós gravamos com o Charles Douglas, do Culturaliza BH, sobre os parques de Belo Horizonte. Qual que vai ser mesmo? A gente... Inclusive, bem legal, viu? Parabéns. Obrigado. Obrigado. A gente... Eu também gostei. A gente fez vídeos bem curtos, mas justamente para que a pessoa possa... Dá tempo de assistir e sem ficar muito enjoado daquilo. E aproveitar. Ele merece vídeo grande também, né? É. Para aproveitar lá no parque mesmo. Mas aí a gente vai soltar esse final de semana o parque A Geu Pio Sobrinho, lá do Buritis. A gente falou dele aqui semana passada. Falou, semana passada. E agora, se você quiser ver as imagens do parque, inclusive com imagens aéreas muito maravilhosas, chiques que a gente faz, a gente... Vocês conseguem ver também no Instagram. Olha, sabe uma coisa que a gente achou legal lá do A Geu Pio Sobrinho? É que tem... Lembra? Vocês já viram, pessoal de casa também, né? Quem já viu aquela foto antiga do Buritis que tem aquele letreiro grandão assim? Quando o Buritis era só um loteamento... Era Hollywood de Belo Horizonte, porque tinha um letreiro. Era um letreiro enorme escrito Buritis. E aí depois, obviamente, tirou... É uma foto antiga. É uma foto antiga. E aí eles foram, eles refizeram, os moradores lá do Buritis, eles refizeram o letreiro, claro que numa dimensão bem menor, né? Mas exatamente igual ao que tinha lá em cima, assim. Que ótimo, gente. Legal, a gente tirou fora, depois a gente vai até postar, porque ficou massa. Façando. Fazer essa comparação. Mas vamos lá. E aí, acompanhe no Instagram pra poder ver. Acompanhe a gente lá. Não perder nada. É isso aí. Então vamos lá. Eu vou falar do Parque Vila Pinho, que fica no Barreiro, mais exatamente no Vale do Jatobá, que é na Avenida Perimetral, no Castanheira 2. Nossa, que tanto de... Não é, menino? Não é? É tão grande que você tem que especificar, né? E é o seguinte, esse parque foi implementado em 2000, no ano 2000, por solicitação da comunidade através do orçamento participativo. É uma área verde que tem brinquedo, tem quadro de esporte, tem pista de skate, tem trilho pra você fazer caminhada, tem muita coisa lá. E uma coisa muito importante dele é que ele abriga nascentes. E essas nascentes, elas abastecem o córrego Vila Pinho, que é um afluente do rio Arrudas. Ou seja, sai lá do Barreiro e vai pra Arrudas também. A gente viu a informação que pra preservar o parque, a administração do local desenvolve trabalhos em parceria com a comunidade. Então, se o pessoal confirmar essa informação aí, é muito massa, né? É, muito legal. Fazendo junto. Agora, também, se não tiver, fala lá com a gente também, pra gente ficar sabendo aí disso aí. Vamos continuar, então. É, na verdade, eu pulei um, amigo. Desculpa. É o outro parque que eu pulei. Pode ir. Que é o parque... Fica louca! É o parque Escola Jardim Belmonte. É porque tem muito, gente. Aqui, ó. O que mais tem parque aqui hoje? Onde que é isso? É na região Nordeste, perto do bairro Nazaré, Ribeiro de Abreu, pra aqueles lados de lá. Então, fica no bairro Belmonte mesmo, né? Na Rua Jornalista Abraão, Sade 380. Ele foi também... Opa! Assim como os outros que a gente comentou aqui, ele também foi implementado em 1996. E era uma fazenda desativada, como as outras que a gente... Algumas outras que a gente falou aqui. Mas também atendendo a uma solicitação do pessoal que morava na região, né? Que tava ali usando o local como uma área de lazer. Mas aí eles solicitaram e a prefeitura atendeu pra realmente estruturar aquilo ali de uma maneira melhor. Lá, como os outros parques, eles têm uns gramados bem legais, alguns recantos pra dar uma descansada, pra observar. Tem uma pista de caminhada e uma coisa que eu achei legal é que essa pista, ela fica ao redor de um lago que ele se forma dependendo da época do ano, né? Esse lago, ele é meio que natural, porque ele tem um lençol freático e aí quando chove muito, provavelmente a água fica mais acumulada. Ó, esse aí foi na aula de geografia, hein? É? 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 Mas também tem um lago artificial, que aí é um lago realmente que vai estar lá o tempo inteiro pro pessoal aproveitar. Lá, esse parque foi onde foi inaugurado o projeto Academia da Cidade, lá em 2009. Então, foi onde o projeto realmente começou. E aí sim, agora falando da mata ciliar... O projeto Academia da Cidade são aquelas... Aqueles aparelhos de ginástica, né? Que estão na cidade inteira. Começou nesse parque, o primeiro parque a abrigar esse projeto. Eu não sei se foi o primeiro e o único, mas pelo que eu entendi, o projeto foi inaugurado lá. Então, provavelmente já tinham outros sendo implementados também. Ah, legal. A inauguração aconteceu lá no parque do Belmonge. E aí, agora voltando à mata ciliar, lá acontece, lá tem também, o parque está na verdade às margens do córrego Maria Gorete, que deságua no Ribeirão do Onça, que junto com Arrudas, forma a bacia do... Que é uma soma fluente, né? Do Rio das Velhas, que forma a bacia do São Francisco. Então, é legal, mais uma vez, você falou agora desse parque lá do Barreiro, do Vila Pinho, né? E agora, também, a gente está falando aqui de um do Belmonte, regiões diferentes de Belo Horizonte, tem levado, e os parques, né? A preservação desses parques, desses córregos nascentes e tal, tem levado água de Belo Horizonte de diferentes regionais lá para o Rio São Francisco, gente. Então, a preservação e manter esses lugares bem preservados é essencial, eu diria, para o Brasil todo, né? Já que vai para o São Francisco, que não é só em Minas. Só um detalhe, a gente que é muito da cidade, né? Pelo menos eu, nasci de criado aqui. Quando a gente vê uma nascente ou uma água limpa, assim, a gente fica olhando, assim, admirando dentro da cidade. Existe água limpa em BH? Existe água limpa, igual a gente lá. Por isso que a gente está falando, assim, tanto de parque, com essa empolgação, né? Com essa boca boa, né? É igual o Parque das Águas, gente. Chega lá, sabe onde você olha? Gente, estou dentro, estou no barreiro, velho. Tipo assim, que massa. É porque o pessoal deve pensar, ah, gente, mas aqui, onde eu moro, sei lá, fora de BH, tem. Tem água e tal, mas para a gente, em plena cidade, é muito diferente. Ainda mais no barreiro, né? Que é uma região muito grande, população enorme. Esse do Belmonte, quando eu morava no Ribeiro de Abreu, eu lembro de já ter ido lá. Mas eu era muito, assim, eu tenho lembranças muito vagas, assim. Eu lembro do córrego, disso eu lembro, com certeza. Mas eu tenho lembranças muito vagas. E eu lembro de que quando eu era criança, eu falei, gente, tipo, eu era uma criança pequena. Eu falei, olha, um parque, né? Do nada, um parque, um parquinho, assim. Então foi legal. E é legal saber que tem essas opções de lazer em regionais bem distintas, assim, da cidade. E lá, a observação, até que a gente estava vendo até no Maps também, é que nessa região ainda tem mais o Parque Primeiro de Maio, que fica pertinho, é um parque menor. E o Nossa Senhora da Piedade, que é um parque maior. Tudo ali na região também. É uma região que tem bastante parque. Nordeste, né? Isso, na região Nordeste. Não tem um ali norte, mas é Nordeste. É Nordeste, então, às vezes até eu confundo também. Agora a gente vai falar de um outro, gente. O Luz pode até me completar aqui. De um que é famoso, mas muita gente confunde. Nós vamos falar do Parque da Serra do Curral, que é mais a região central, centro-sul de Belo Horizonte. Mas muita gente confunde o Parque Serra do Curral com o Parque das Mangabeiras. Sim. Só que aí é a diferença, né? Um fica em uma ponta da avenida, o outro fica na outra extremidade da avenida. E muita gente nem sabe que existe o Parque da Serra do Curral, né? A gente falou isso na semana passada. É, muita gente acha que ali não é um parque. É só uma... Pode até parecer, às vezes, uma empresa, porque tem muita mineração por ali. Então, às vezes, as pessoas não se tocam. E pode entrar aí, é de graça, tá, gente? É de graça, é novo, ele é de 2012, né? Então, tem muita gente que... Não sabe, é um parque que tem 12 anos, se a gente for ver, né? Ele é novo e ele foi criado com o objetivo principal de proteger mesmo a Serra do Curral, né? A Serra do Curral é tombada pelo IFAM, mas é necessário que ainda assim... Só a parte da frente. É, ela é tombada só a parte da frente dela. Então, a parte de trás, a gente até sabe que acontece ainda mineração naquela região. A gente sabe que é só casca. É só uma casquinha. Mas, essa casquinha, ela... A parte que a gente consegue... E olha que eles ainda estão tentando destruir... A casquinha. Destruir a casquinha, hein, gente? Meu Deus. Exatamente. Estão querendo destruir a casquinha. Tirar a casquinha. Querem destruir ela ainda. É. Isso aí, aí fica só... Quando a gente tira a casquinha, o machucado fica aberto, né, gente? Não, mas não vão tirar, não. Você viu? A população, a sociedade civil não vai deixar, não. Tomara, tomara. Nós vamos deixar, não. A gente espera que não. São aproximadamente 400 mil metros quadrados. E são, no total, são 10 mirantes que o parque oferece. Só que, desde 2016, só estão abertos três deles. A gente foi no parque. A gente criou a volar também, né, Lúcio? E a gente perguntou o guarda... A gente chegou, assim, ciente que ia fazer todo o parque, né? Fazer aquela cordilheira toda ali em cima, né, e tal. E aí, o pessoal do parque falou, ah, desde 2016, só está aqui aberto o primeiro, o segundo e o terceiro mirante. Porque falaram, assim, que é por conta de estudos científicos sobre a flora, que está ameaçada de extinção. E também de readequação e remanejo da trilha. O monstro falou que eles descobriram... Eu não sei. Eu não posso entrar no... O primeiro de abril ficou lá atrás, tá, gente? Não sei até que ponto isso é verdade. É. Mas ele falou que é porque parece... Eu não sei se você lembra, Lúcio. Ele falou que parece que descobriram uma espécie de uma planta que estava em extinção. Enfim, algo assim, sabe? Que eles encontraram no meio de uma trilha uma espécie de uma planta que brotou novamente e que não existia mais. Mas tem oito anos, né? Já tem muito tempo. E eu acho que pode ser outras questões, sabe, gente? Pode ser perigoso, por exemplo. Eu acho que, na verdade, é investimento mesmo que não tem ali para o parque funcionar como ele deveria. Para conseguir cuidar de uma trilha tão longa, porque ela acaba ficando mais extensa. Ah, você precisa ter uma estrutura e manter aquilo ali, né? A galera não consegue manter nenhum parque das Mangabeiras direito, né? Pois é. Ainda assim, vale muito a pena, tá? Quem quiser ir até o terceiro, Mirante, lá de cima. É uma trilha de bom, né? Não é tranquilo. Não é difícil. Um momento, assim. Só que ela é um pouco maisinha, mas assim, dá para você ir. Dá para o pessoal mais sedentário também ir. É super tranquilo. Gente, só pegando um gancho, o que a Fernanda falou, em questão de estrutura de parque, né? A prefeitura não consegue manter o governo. Eu acho que também falta uma divulgação maior, né, Fernanda? Porque é um parque de 2012. É um parque relativamente novo, mas que já tem alguns anos. Outros, vários parques espalhados por Belo Horizonte, diferentes regiões, mais de 70. Então, eu acho que falta essa divulgação por parte da prefeitura, por parte do governo, porque igual o parque Serra do Curral, todo mundo acha que é uma junção ali com o parque das Mangabeiras, mas são parques diferentes. Então, se tivesse uma divulgação maior por parte da prefeitura, por parte dos órgãos públicos, a população ficaria mais ciente, né, que existem esses parques. Eu não lembro de ver nem placa nas ruas, assim. Pois é. Tem placa, parque das Mangabeiras, né? Parque Serra do Curral, eu não sei se tem. Por exemplo, na Fonspen, aqui embaixo, você consegue ver placas, parque das Mangabeiras sobe, né? Se ela seguir subindo, você vai chegar lá. Agora, para o parque da Serra do Curral, é um pouquinho mais difícil. E já está, no caso do parque das Mangabeiras, assim, já está maltratado já há muitos anos. Sim. Há muitos anos que o parque está muito maltratado, né? Muito mal cuidado. Os outros também, muitos deles já estão... A estrutura é muito legal, é que ótimo que a gente tem parque, mas, assim, as prefeituras cuidam muito pouco dos parques de Belo Horizonte, sabe? E isso é muito triste. Porque quando você cuida pouco, você não vai se preocupar em divulgar isso. Faz sentido. Porque você não está cuidando da estrutura para receber o convidado, né? Se a casa não está limpa, você vai chamar a gente na sua casa. Você não vai chamar as pessoas para casa, né? É, faz sentido. E eu acho uma tristeza mesmo, porque estão maltratados. Os parques estão maltratados. Abandonados. Esse da Serra do Curral é legal, é aquele negócio, né? O negócio é chegar num mirante, você fica apontando. Daqui eu consigo ver o Mineirão. Acho o Mineirão aí. Lá é esse... É perfeito para isso, né? Você consegue ver BH inteiro. Dá para ver BH inteiro lá de cima. Dá para ver até Nova Lima, outras cidades da região metropolitana. Dá para ver a Serra da Piedade, obviamente. A Serra da Piedade, o aeroporto de... O aeroporto, assim, né? Você é um pedacinho do aeroporto, a cidade administrativa. Ou de noite, deve ser massa, né? Pena que não dá, né? É, não pode ir à noite. Mas o da Serra do Curral, eu não fui, mas ele tem cara de ter uma estrutura melhor, assim. Ele é bem tranquilo. É, mas porque não precisa tanta coisa de manutenção, assim, né? Na verdade, a trilha é uma estrada mesmo, que vai até lá em cima. Lá em cima tem banheiro, bebedouro, etc. No topo, né? Do parque, tem banheiro, bebedouro. É, uma passarela, assim, com um deckzinho. E aí, tá lá a vista muito legal da cidade. A gente fez um vídeo, depois a gente vê se eu posto nos stories. A gente pode compartilhar. Fica aí a dica para os próximos candidatos a prefeitos de Belo Horizonte, né? Estamos aí com uma emergência climática. Também. Precisando aí, todo mundo, o mundo inteiro correndo atrás da sua própria floresta, dos seus próprios parques. A gente aí, numa cidade com mais de 70 parques e maltratados. Você não viu uma pessoa falando de parque? Sempre foi referência em termos de área verde, em termos de ar limpo também. Mas parece que nos últimos anos perdeu essa referência. E é, e é. Esse título. E é, inclusive, assunto de saúde pública mesmo. Sim, exatamente. Saúde pública, de mental. Fernando abriu o programa falando, né? Que Belo Horizonte era a cidade de jardim, né? É. Mental, de respiração, de lazer, de tudo. Tá tudo ali. Tá tudo ali, né? Tá tudo ali. Fechando. Temos tempo ainda? É um parque muito pequenininho. Muito pequenininho, pode. É muito pequenininho, pode ir, Lúcio. É você que indicou ele pra gente. Foi você que falou que ele não podia faltar. É o Parque da Matinha. Parque da Matinha. Passando muito rapidinho, gente. Ele também é dos anos 90. Ele fica ali no bairro União. É próximo ali também dos outros parques ali, inclusive o Jardim Botânico, né? Ele tem 15.700 metros quadrados. 80% dele são mata atlântica, né? Espécies típicas da mata atlântica, como jequitibá, cedro. São plantas, assim, bem massa. Tem uma fauna também bem variada, com aves, miquinhos, gambás, por ali. E como opção de lazer, lá também tem brinquedo, tem uns lugares pra você contemplar, relaxar. Então fica aí mais uma opção ali no bairro. É, lá é muito pequenininho. Lá é pra você sentar ali, dar um tempo. Uma desligada por um tempo. Uma desligada por um tempo ali, sabe? Ler um livro, uma história ali. Ele é fechadinho de mata mesmo. É fechadinho de mata, ele é muito pequenininho ali. E ali em frente, ele no domingo, tem a Rua de Lazer, né? Porque a José Cândido, ela fecha. Então a entrada dele ali fica tudo liberado ali na frente. Que na verdade é um projeto, e aí também a gente falou agora mal, agora nós vamos falar bem. Que é um projeto também de prefeitura, que fecha várias ruas. É aquele movimento BH+, negócio assim? Não. Fecha várias ruas de Belo Horizonte. Rua de Lazer, né? Pra as pessoas que fazerem caminhadas no domingo. A Bandeirantes aqui, a Zé Cândido, a Cristóvão Colombo, a Sapucaí, a Avenida Portugal lá na Pampulha. A Avenida Portugal. Então várias avenidas principais, não. Várias avenidas grandes. A Petrolina lá no Horto, ali Sagrada Família. Todas elas fecham no domingo pras pessoas fazerem caminhadas. Muito bom. E é um projeto muito, 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 muito legal. Muito louvável. É isso, meninos? É isso aí. A gente dá uma pausa nos parques, né? Quando quiserem, a gente volta com eles aí, porque tem muita coisa. Mas semana que vem, a gente volta com assuntos legais aí de Belo Horizonte. Sempre. Boa. Até logo, gente. Beijo, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Gente, sua tarde fica mais leve com o Radiocast e seu dia mais feliz com a Estrela Bet, eleita a melhor operadora de detenimento esportivo do Brasil. E é pra ficar feliz mesmo, viu, Fernanda? Afinal, a Estrela Bet tem as melhores odds do mercado. E são muitas opções pra você se divertir com vários jogos online e esportes. Tem pra todos os gostos, tá? Eu vi lá, viu, Fernanda? Tem futebol, tem basquete, tem vôlei, MMA, cricket, rugby. E pra turma que gosta de uma jogatina, tem o Estelar, o Flyovni e também o Double Stars. Teve alguma dúvida, precisou de ajuda? O time está disponível 24 horas por dia. Na Estrela Bet, o brilho nunca vai parar. Acesse estrelabet.com e faça parte dessa experiência única. Vai só se for maior de 18 anos, tá? Estrela Bet jogou, brilhou. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Porque hoje o Cris, do Se Liga na Tripe, vai nos contar, vai continuar nos contando sobre Paris, que é a sede dos próximos, da próxima Olimpíada, dos próximos Jogos Olímpicos de 2024, de Paris, daqui a pouquinho. Atenção, turma! O nosso quintal está sob a graça do mosquito da dengue. Não podemos deixar nenhuma gotinha de água parada por aqui. Turma do quintal, para a missão! Tratinhos das flores, já tirei. Caixa d'água, tampeite e vedei. O lixo também já está ok. Agora falta você. Chama a família toda para limpar o quintal e combater a tempo. Prefeitura de Belo Horizonte. Trabalho, energia, coração. E aí, como andam os treinos para o Intercolegial de Esportes? As inscrições já estão rolando. Vai ter disputa de FIFA para quem gosta de jogar sozinho. E de Valorante, para quem gosta de reunir a galera para uma grande batalha. Na última vez, eu disse que ia ter prêmio, né? Então, se liga. Vai ter kit gamer para os primeiros colocados em cada jogo. E premiação em dinheiro também, hein? Aí sim, hein? Você estuda em escola pública ou particular? Então, não demore. E bora para o Intercolegial de Esportes. A disputa começa em abril. E eu já estou treinando, hein? O Cicope Nossa Copa já é tradição em BH e região. Um portfólio completo de soluções financeiras para você ou sua empresa. Consórcios, seguros, crédito consignado, cartões de crédito, investimentos, cobrança bancária, seguro empresarial, linha especial para o agronegócio, além das vantagens exclusivas do cooperativismo, atendimento mais próximo, divisão de sobras e muito mais. Abra sua conta e seja nosso associado. Cicope NossaCope.com.br Quer ver como você vive apostando? Olha lá, ó. Será que a mala vai chegar? É essa hora, né, malandro? É amor ou é cilada? Reuniãozinha surpresa? Ô, Jonas, por que você está com a câmera fechada? Manda real, Jonas. Ele já sabe, cara. Mal aí, doutora. O que vai ser, hein? Eu acho que vai ter isso. Mentira. Não falei? A gente vive apostando. E na Estrela Bete, jogou, brilhou. Confia. Opa, você está assistindo o Radiocast, mas daqui a pouco tem o grafite, hein? Não saia daí! Não saia daí! E na Estrela Bete, jogou, brilhou. Isso é um vídeo bom. Acesse o nosso canal. www.estrelabete.com e faça seu palpite. Faça a graduação EAD com aulas ao vivo. Saiba mais em cruzeirodosulvirtual.com.br. De volta com o Radiocast SA98, a sua rede do bem. E para você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3. Hoje é quinta-feira, dia de turismo e dia de... Se liga na trip com Cristiano Lopes. Cris, hoje vai continuar falando de Paris, mas eu sei que ele não está em Paris. Eu quero saber onde ele... Cristiano Lopes, onde você está? Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, querido. Cheguei em Montes Claros. Estava duas semanas, eles estavam anunciando que vai chover, vai chover, vai chover. E aí, o dia que eu cheguei, Fernandinha, o que aconteceu? Está aí, ó. Choveu! Chuva em Montes Claros, o Cris que levou. Pois é. E aí, eu já vim para a Unaí, que eu estou aqui já divisa aqui com o estado de Goiás. Aqui também não costuma chover em abril, não. Ontem não choveu, não. Mas hoje eu estava indo para uma outra cidade aqui perto e eu falei, pode ser que chova. Não é que choveu também? É isso, Cris. É isso, gente. É isso aí. Bom, eu estou aqui em Unaí e hoje nós vamos continuar falando sobre Paris, a cidade que vai receber os Jogos Olímpicos de 2024. Nós começamos a semana passada fazendo aquele roteiro básico, falando do que visitar para um turista de primeira viagem na capital francesa. Então, nós falamos sobre a Torre Eiffel, Museu do Louvre, Arco do Triunfo, também Notre Dame, Sacré-Cœur e Jardim de Luxemburgo. Hoje nós vamos continuar aí no primeiro bloco o roteiro com os principais atrativos. E no segundo bloco nós vamos falar especificamente das Olimpíadas de Paris 2024. Eu vou trazer várias curiosidades sobre os Jogos Olímpicos e a gente vai deixar o nosso teleweb ouvinte super conectado com a edição número 33 das Olimpíadas. Então, vamos continuar o nosso rolê por Paris. Olimpíadas modernas. Olimpíadas modernas. Isso, da era moderna, exatamente. Olimpíadas de verão também, né? Igual muita gente fala. Tem os Jogos de Inverno e os Jogos de Verão. É isso mesmo, é isso aí. Então, nós vamos começar o nosso rolê falando sobre o Operat Garnier. É chique o nome, hein? É! A Ópera Nacional de Paris é um imponente edifício neobarroco do século XIX que inspirou a obra O Fantasma da Ópera. Durante a visita ao Palácio Garnier, é possível ver o luxo e a magnificência dos teatros e dos foyers. A sala de espetáculos conta com 1.900 assentos de veludos vermelho e ainda tem uma grande escada de mármore branco com mármore verde e vermelho. Então, é um lugar maravilhoso de Paris. Quem vai pela primeira vez precisa conhecer e o ingresso para conhecer a Operat, a famosa Ópera, custa a partir de 15 euros. Ô Cris, tô vendo você falar aí desse imponente edifício. O que que não é imponente naquela cidade, meu Deus? É, mas é demais, né, Fernandinha? É muito, muito legal. Alô? Fernandinha? Oi? Vamos lá. É muito legal. É muito, muito, muito legal. Vamos passar para o próximo atrativo. Se chama Centro Pompidou. Pompidou. O Centro Charles Pompidou abriga uma das maiores e melhores coleções de arte moderna e contemporânea do mundo. Esse local é comparável ao MoMA de Nova Iorque. O Pompidou possui uma das mais extravagantes arquiteturas do centro de Paris, com tubos de ar, canos, elevadores e escadas rolantes super coloridas, situadas na parte externa do edifício. Chama a atenção de todo mundo onde quer que você esteja. O Pompidou é esse prédio super bacana, que também custa 15 euros para entrar e você pode ficar lá muitas horas curtindo esse lugar super bacana da capital César. Eu adoro o Pompidou e acho maravilhoso. É bacana mesmo. É lindo. É lindíssimo. Bom, mais um local que não pode faltar numa viagem a Paris. É lógico, isso aqui eu só estou fazendo um reforço. porque a Champs-Elysées não pode ficar de fora de nenhuma visita a Paris, inclusive porque ela está lá no final dela, o Arco do Triunfo. Então, a história da Champs-Elysées começa em 1640 com a plantação de árvores alinhadas e que, posteriormente, se transformaram numa avenida. O nome Campos-Elysées procede da mitologia grega e designava um lugar equivalente ao paraíso cristão. Atualmente, é conhecida como a rua mais bonita e a avenida mais charmosa do mundo. A Champs-Elysées tem uma extensão de 1,9 quilômetros e possui boutiques de luxo e lojas emblemáticas no conceito flagship. O que é flagship? É aquela loja que é a loja conceito de uma marca. É a loja que a marca vai caprichar, que é o cartão de postal. É a loja mais top da marca. E muitas empresas, principalmente as empresas francesas, logicamente, colocam a sua flagship justamente na Champs-Elysées. Então, ali nós temos lojas como Louis Vuitton, Dior, Prada, Chanel, Cartier, Mont Blanc, Sephora, Citroën, Peugeot, Renault. É uma maravilha passear na Champs-Elysées e também poder curtir ali essas lojas que são maravilhosas. Tem McDonald's também, tá, gente? Tem McDonald's, tem cafeterias, tem de tudo, tem de tudo. Ô, Fernandinha, nós falamos do Louvre, mas nós temos que falar também do Museu Dorset. Sim. E é uma maravilha. Ah, é um pitel, como diz a galera. É um pitelzinho esse museu, porque ele foi construído numa antiga estação de trem. É, muito lindo. Bonito demais. E ele foi inaugurado em 1900. 1900, Fernandinha, que ele foi inaugurado. Sim, ele é bem menor. A estação de trem foi inaugurada em 1900. E aí, depois da Segunda Guerra, esse lugar ficou abandonado. Então, em 1986, eles colocaram o Museu Dorset, que tem muitas figuras impressionistas e pós-impressionistas, além de coleção de esculturas e pinturas. Agora, ao contrário desses museus muito complexos demais, o Dorset, ele é simples, prático e extremamente agradável. Ingressos a partir de 16 euros. Continuando o nosso rolê por Paris, você que vai pela primeira vez, ou você que não pode deixar de fazer em Paris, tem um atrativo aqui, Fernandinha, que ele é bastante tradicional. Não é todo mundo que vai, mas é um atrativo que nós temos que mencionar aqui, que é o Moulin Rouge. Ah, esse eu não fui, não. Eu também não visitei, mas eu fiquei impressionado ao saber que o Moulin Rouge, chamado, né, o Moinho Vermelho, ele foi estabelecido em 1889. E lá ficou famoso justamente por causa do French Cancan, que é aquela dança, né, o Cancan, que as mulheres ficam rodando as saias e etc. É, igual eu ir ver tango em Buenos Aires, né? Tanta característica do local, né? Do país, né, do local. Exato. Várias reformas aconteceram ao longo dos tempos do Moulin Rouge, mas o que eu fiquei impressionado de saber é que, anualmente, a casa tem recebido aproximadamente 600 mil visitantes por ano. Que eu fiquei, assim, impressionado. Então, é um programa turístico forte, inclusive, se não fizer essa reserva com muita antecedência, não conseguem entrar devido a essa procura. E a gente fechando aí o primeiro bloco com o que você, Fernanda, já falou na semana passada, que a gente tem que deixar essa dica muito bem pontuada, que é o passeio de barco pelo Rio Sena. Ai, maravilhoso. Maravilhoso. É uma maneira incrível de conhecer Paris sobre um novo ângulo. É. Você vai descobrir, né, quem for fazer um passeio desse consegue descobrir que a cidade possui 37 pontes e que elas são totalmente diferentes umas das outras. E você, vendo essas pontes na perspectiva de dentro da água, é outra história. É muito bacana esse passeio de barco, que lá é conhecido como Batomuche. São os barcos que têm aí esse projeto, que têm os vidros vedados e tornam a experiência para o turista incrível. Muitas pessoas dizem qual o melhor horário para fazer esse passeio. Ao pôr do sol. Fim do dia. É muito procurado. Fim do dia. Foi o que eu fiz, foi o fim do dia. Exatamente. E aquela situação também, né, Fernandinha? De fazer à noite. Porque, afinal de contas, Paris é a cidade-luz. Então, se você quer conhecer a cidade-luz, é entrar num passeio de Batomuche. É a dica. 15 euros o passeio de barco, a partir de, porque tem vários fornecedores. Você tem passeios de barco com almoço, custando aproximadamente 40 euros, e com jantar, aproximadamente 50 euros. Então, nós falamos aqui os principais atrativos. Daqui a pouco nós vamos voltar, falando das curiosidades das Olimpíadas de 2024. Combinado, meu querido. Daqui a pouquinho. Antes, deixa eu dar um recado para vocês. Nada mais seguro do que rodar com a CNH em dia. Levou multa injustamente e sua carteira está com excesso de pontos. Entre em contato com a Facilita Brasil. Você tem direito à defesa e a Facilita Brasil protocola o recurso sem complicação. E ainda parcela tudo em até 12 vezes para você. Envie agora mesmo o WhatsApp para 994-52-5005. Não perca a sua carteira sem antes falar com a Facilita Brasil. 994-52-5005-facilitabrasil.com Daqui a pouquinho a gente está de volta. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Vai ser um título um bamba larga de 500 mega. Dois Wi-Fi Mesh e Google Play incluso por 119,90. Com a Claro, você se conecta mais. Com a ponta dos dedos, é possível cuidar da saúde, acessar lugares e fazer sua voz ser ouvida. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Ai, ai meu Deus, tem que trabalhar. E o Oscar vai também. Você ligou para o SAC 98 para ouvir uma piada ruim do Maze Tecle 1. Mas se você quer falar com algum de nossos atendentes, é só continuar na linha. Ai, tem aqui um pedido aqui, ó. Natália C.L. Tempone. Maze, assim você me mata. Minha vida não vai ser a mesma depois de suas traduções. Que pena, né, linda? Infelizmente. A fruta que você gosta, eu chupo até o caroço. Para escutar o golfinho do Agroaldo, tecle 1. Mas se você quer falar com algum de nossos atendentes, é só continuar na linha. Atenção, turma! O nosso quintal está sob a ameaça do mosquito da dengue. Não podemos deixar nenhuma gotinha de água parada por aqui. Turma do quintal, para a missão! Tratinhos das flores. Já tirei. Caixa d'água. Tampei. E bebei. O lixo também já está ok. Agora falta você. Chama a família toda para limpar o quintal e combater a dengue. Prefeitura de Belo Horizonte. Trabalho, energia, coração. Para você que está ligado aí no Radiocast, e ligada também, não sai daí não, porque já já tem o Grafex. É, daqui a pouco tem a gente aí às 17 horas, até às 19 horas, levando muita alegria para você aí. Pede não aqui na Rede 98, é daqui a pouco. E aí People... Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto